Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo, o vídeo de hoje aí é pra falar sobre o Review and Stuff que acontece amanhã a partir de 10 horas da manhã Review and Stuff 28 aí galera, é o primeiro reviewzão da massa aí desse mês, não sei se vai ter outros, mas esse mês aí já conta com o Review and Stuff brabo demais E o que vai acontecer nesse Review and Stuff? Tá escrito aqui que vai dar notícias sobre o Goku Black Ultra, o brabo, a lenda, mano, o Goku Black Ultra da massa Que foi revelado no Battle War, pra quem não lembra, e aí no Review and Stuff de amanhã vai falar a cor dele, também vai falar as habilidades dele, entendeu? Tudo sobre esse Goku Black Rosé Ultra da massa, lenda, beleza? E aí temos também, aqui tá falando que vai ter também novos eventos que serão anunciados também, então notícias sobre novos eventos também a gente vai acompanhar e outras novidades Então galera, Review and Stuff aí, além do Ultra sendo mostrado aí as coisas dele, a gente também vai conseguir ver coisas sobre eventos e outras coisas aí no Dragon Ball Legends, beleza? Então todas as novidades que você vai acompanhar ao vivo aqui no canal, como você já tá acostumado, tudo que tem Review and Stuff, todas as notícias aí ao vivo você acompanha aqui no canal Então mano, se inscreve aí no canal e amanhã, a partir de 10 horas da manhã, espero vocês pra esse Review and Stuff que promete ser um dos melhores do ano até o momento Porque muita gente aí tá colocando muita expectativa no Black, entendeu? O Black pode ser um dos melhores personagens do ano aí chegando, ultra brabo demais Então a gente vai aguardar aí pra ver as habilidades dele e ver as outras novidades Então já comenta aí galera, já comenta essa previsão, qual você acha que será a cor do Black, beleza? Já deixa aí nos comentários, o que você acha que vai ser revelado junto com o Black, será que vai vir mais personagens ou não? Deixa aí nos comentários por favor mano Então Review and Stuff 28 aí sobre o Blackzão da Massa Ultra, todas as novidades do Dragon Ball Legends que você acompanha amanhã a partir de 8 horas A partir de 10 horas da manhã aqui no canal, beleza? Então espero você 10 horas da manhã aqui no canal pra gente fazer aquela live marota, vocês conversando comigo Então conto com a sua presença, valeu gente, até a próxima, é nóis!